... Bem-vindos ao Presépio ao Vivo em Bagunte. Aqui vamos tentar fazer uma encenação e nos transpor pelo Templo de Jesus. Vamos ter aqui alguns quadros bíblicos ao longo deste percurso. Mas antes de iniciarmos a viagem pelo Templo de Jesus, vamos remontar-nos ao princípio, à criação do mundo, Do céu e da terra, do homem e da mulher E vamos começar pela representação do pecado original Não, não morrereis Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes Abrir-se-lhe os vossos olhos e sereis como Deus E quereis reconhecer o bem e o mal Já que deste ouvidos à tua mulher E comeste da árvore cujo fruto eu te tinha proibido comer Maldita, seja a terra por tua causa Maldita, seja a terra Um dia o anjo Gabriel, enviado por Deus Trouxe uma mensagem para Maria e Deus disse-lhe Salve, eu cheio de graça O Senhor está contigo Mas que saudação é esta? Sou e sou algo de estranho Não tenhas receio Maria Pois achaste graça diante de Deus Hás de conceber no teu seio E dar à luz um filho Ao qual corajas o nome de Jesus Mas como é isso possível se eu sou solteira? O Espírito Santo virá sobre ti E te cobrirá da sua sombra Por isso é que o Santo que vai nascer Te chamará filho de Deus Deus mandou a mensagem também para José E o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse-lhe José, filho de David Não temas receber Maria, tua esposa Pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo O Senhor Gabriel disse a Maria que Isabela, sua parente, que todos jogavam externo, que também esperavam o filho Maria, ao saber da notícia, colocou-se a caminho e dirigeu-se para a casa de Isabela Guiados por uma estrela, os pastores vieram adorar o Deus Menino A sua alegria é imensa e trazem presentes singelos para lhes oferecerem Três monarcas do Oriente entrando em Jerusalém É preciso que eu saiba com que intenção eles vêm Sabe, Herodes, que não somos capazes da falsidade Viemos aqui guiados pela luz da divindade A estrela no céu a vimos muito brilhante Anunciando ao mundo ser nascido o Deus Infante E o astro que ali vimos, sumamente lucidio Nos guiou até aqui a adorar o Deus Nascido